A CIDADE NO BRASIL Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda torcida mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Henrique, Juliano e João Neto e Frederico